Mamãe Saiu da linha e esqueceu da senhora Mamãe, eu saí de casa por um futuro melhor E vendo aqui tão distante, já vi que tudo é pior Pois a malvada saudade tá machucando sem dó Eu saí atrás dos cobre e sinto muito mais pobre Dizendo aqui tão só Eu aqui não faço farra, não vivo na boemia Meu negócio é trabalhar, de noite também de dia Tô juntando um dinheirinho, fazendo economia Eu não enjeito serviço, o meu grande compromisso É rever mamãe um dia Não quero que mamãe me veja Vestida assim nesses trapos Vou comprar um terninho novo Nem que seja o mais barato Vou comprar camisa em meia E um parzinho de sapato Se eu não puder ir agora Eu vou mandar pra senhora Nem que seja o meu retrato